Eu quero saudar a toda a população de Campo Grande, população cristã, seja também evangélica, porque todos nós acreditamos no Cristo ressuscitado e a alegria da sua ressurreição é sempre provocar o nosso coração a uma abertura para o próximo, como ele sempre o fez. Mesmo ressuscitado, foi sempre ao encontro dos discípulos e de pessoas que estavam tristes e necessitados. Que nós sejamos também como uma resposta de fé neste dia de Páscoa, pensar naqueles que muito precisam de nós, de uma forma afetiva, de uma forma também de crença e, sobretudo, também na solidariedade de bens que possamos distribuir para quem menos tem. É nesse espírito que eu desejo a todos uma Santa Páscoa, uma feliz passagem de Cristo ressuscitado pelo coração de todos os Campo Grandenses. Aleluia!